Você deve estar ganhando bem, né? Porque tu é feito pra caralho, meu irmão, tu tá desgraçado mesmo. Bonito deve ser teu pai, que queria esse viado, que bota uma máscara na cara pra esconder a feição. E eu vou querer dinheiro pra quê? Pra você poder dar bunda aqui de rapariga, do caralho. Ah, é por isso que eu tô com o carrão, né? Tô dando muita bunda, né? Pra esse carro aqui é mimitando essa porra. Valeu, vai aí, pessoal. Vem atrás. Aí, aí, aí. Aí, aí, vou jogar, vou jogar. Eu emprestei 500 mil pra ele, tá ligado? Ele veio de otário, ele vai me devolver até 500 mil até quinta-feira, viado. Ah, então agora ele vai ter que devolver mais, viu? Que esse carro vai pra dentro d'água. Eu falei, irmão. Peço até perdão, mas ele continuou, irmão. Tá bom, não. Bom, é brigadão demais aí, viu, Michel? Um beijo, monstro. Tá ganhando quanto aí pra assustar nós, velho, no aluno que é. Porque você deve estar ganhando bem, né? Porque tu é feio pra caralho, irmão. Tá desgraçado, meu. O Nito deve ser teu pai, que queria se enviar aqui. Bota uma máscara na cara pra esconder a feição. Com o seu nisso, seu mestre. Eu não tenho dinheiro, seu merda, pobre. E eu vou querer dinheiro pra quê? Seu merda, seu merda. Pra você poder dar bunda, assim, de rapariga, do caralho. Ah, até por isso que eu tô com o carrão, né? Tô dando muita bunda, né? Ah, agora tá explicado, pô. É que eu tô escutando dois filhos da puta aqui, tipo assim, ó. Ah, dois cachorros, dois cadernos latindo aqui pra mim. Ah, agora é só isso. Bom, tá agora esse carro aqui é mesmo então essa porra. Valeu, bora aí, pessoal. Vem atrás. Ah, não, piada. Aí. Ah, agora ele... Pô, parceiro, aí você pode, mas não vai deixar esse carro aí, não, cara. Pode desmanchar? E aí, bora meter o do desmanche? Almei, fala lá. E aí, agora? Vamos meter o do desmanche ou não vamos meter o do desmanche? Passeiro, você quer quanto? Vamos segurar o carro aí. Fala pra mim, vai. Rapaz, agora na minha conta aqui eu quero só um prínquete e dois cus. E aí? Passeiro. Ó, eu vou querer o seguinte. Ah, lá tu tava me xingando, falando merda, né? Agora você vai fazer o inverso. Você vai falar tudinho contra você mesmo. Você vai falar assim, ó. Ô, rapaziada, eu tô no GTR azul. Tô no GTR azul, bratei. Pronto, pronto. É hora de chamar agora essa GTR aqui. Ele tá fudido. Quero ver que a gente pega a GTR agora dentro da água. Vai buscar ela lá dentro do mar agora. Lá no meio do mar, folgada. Não, você quer quanto pra liberar? Você quer quanto pra liberar? Não, eu quero que você fale assim, ó. E você vai falar assim sobre você mesmo. Que você é um filho da puta. É um viadinho que você chupa pica. Que a sua mãe só deu o cu pro seu pai. E isso nasceu você. Você nasceu de uma cagada. Você é resto de aborto. Esse tipo de coisa. Vai lá, se xingue. Eu quero que você se xingue. Ah, você é foda, cara. É, é. Eu quero que você fale da sua própria mãezinha. Eu quero que você fale da sua própria mãezinha. Eu volto lá e deixo o carro no hospital. Aí não, parceiro. Aí ninguém fala de mãe, não. Entendeu? Então, vai ficar sem carro então. Olha aí, olha o carro em lá. Olha aí, olha. Vou ficar lá. Você é louco, piroca de mel. Só sucesso. Olha aí, vai ficar lá na boca da água lá. Vou esperar tu falar, ó. Se tu não falar, ele vai descendo. Olha lá, ó. Não, velho. Pra que isso? Pra que isso, pô? Tu quer quanto em dinheiro, velho? Eu quero... E aí, DJ Pedreira de Santa Cruz. Mete chumbo, filha da puta. Hi, hi. É, 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 é. Eu vou andar aí. Eu vou andar aí. Melhor balde de Pamela. Melhor balde da cidade. Eu amo andar aí. Eu vou andar aí. Melhor balde de Tadeira. Eu amo andar aqui. Eu amo andar aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 . É, mô, xingar a mãe do cara é fácil, né? Agora que o cara perde o carro, aí começa a doer no bolso, né, irmão? É, tu vai ficar aqui até amanhã, pô, na longa do cara aí. Se eu ficar... Olha, 12 lápis, bora buscar água. Vamos se juntar, vamos buscar essas lápis aí, meu irmão. Aí, ó, você tá traindo coisa ruim, filho de rapariga. E tu tá traindo muita coisa boa, a merda é a desgraça aí, ó. Irmão, se essa bucha passa aqui, pega a bitu, e aí? Irmão, é amigo, você me fudeu, cara. Eu tô com 285 mil, isso é o merda, cara. O cara falou que você tinha dinheiro, não, eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro, pô. Não, vai que ir, eu vou te cantar, filho de rapariga. Vai, não, mas vai buscar, mas lá não, filho, não vai cruzar aqui direto aqui, não vai, rapaz, se maquiar tão distinto, não vai bater lá no BGO, pô. Vamos embora. Pode ficar tranquilo aí. Não vai nadar tanto aqui, não vai... Pode correr. Não vai nadar tanto aqui que não vai chegar lá no Nova Capital, homi. Vamos embora, então. Vamos nadando. Tem certeza, irmão? Eu não sei se ele tá atrás de mim, acho que ele pode tá metendo um louco pra poder. Ah, tu não parou não, foi? Pare não, pare não, vou atrás de tu, filho de rapariga. Não pare não. Tu não vai me buscar, tu não vai me pegar nunca, pô. Tô falando pra tu, pô. Ah, meu amigo, tu tá ligado que o barato vai cansar, né? Vai chegar na capital com o bagual. É, mas vamos jogar uma play aí. Mas o Zab tá dormindo, né, mas dessas horas? Nem pra ter o xixi green, pô. Tô indo aqui. Vambora, vambora, então, pô. Bora que bora, meu irmão, é isso. Eu, você e o mar. A tartaruga aí, a tartaruga aí. Você não é a tartaruga? Vai acordá-lo? Como é que tu vai acordá-lo, irmão? Na moral, meu irmão, eu já tomei revisão hoje. Já taquei o carro na água na porra da primeira corrida. O filho de rapariga pega meu carro e tacar na água de novo. É pra tu entender, irmão, que o teu carro, na verdade, ele precisava de um banho, pô. Não era de um motorista, não, entendeu? É por isso que ele deve tá deitar na água agora, tomando uma ducha. Irmão, vai atrás de tu até no inferno, fica na parra. Nós vai até o inferno, nós não vai até o inferno, nós vai até... Pelo jeito que nós tá indo aqui, provavelmente vai chegar na Atlântica, mas no inferno nós não chega, não. Fica aí, fica aí, chupingolinho do caralho, irmão. Vamos embora, pô. Agora que eu acho, vamos embora, irmão, não vai nadar aqui, não vai nadar. Tu já parou pra pensar, pô. Ó, tu já parou pra pensar que tu vai chegar lá no meio do mar. Aí eu vou quitar e tu vai ter que voltar tudo de novo, né? Vai ter que pagar teu carro? Não, meu irmão, eu também, eu também. Não é doido, eu tô na merda, meu irmão, fica suave. Não, aqui, aí aqui eu só paro essa cidade aqui daqui a três meses, pô. Tranquilo. Tem que entender se tu quer isso aí, né, irmão? É, meu irmão, fica na parra aí, pode continuar, chupingolinho. Então vamos embora, então, pô. E olha, o cara lá, o teu amigo, amiga, amiga, é pra essas horas agora, pô. Cadê ele, que ele tá contigo aí agora? Pode ir, pô, na loba, pode ir. Cadê quem tá contigo aí agora, cadê? É, mas tá ligado. Tá no problema, rapaz, eu vou ter de ser até no inferno. Ah, mas você não vai me buscar, você não vai chegar até lá, pô. É pra tu, irmão, aí, ó. Já, o céu já ficou escuro, já ficou branco de novo, já ficou... Meu irmão, fica na parra, vai ficar aqui até amanhã. Não, eu tô na parra, tô indo pra tu, irmão. Se eu ficar um pouquinho mais calmo, mais na parra, eu faço é dormir nessa água aqui, pô. É, eu também, a minha geladinha, pô, tá bom aqui, meu irmão. Tá gelada em água aí? Tá, tá coisa boa, tá batendo no ovo aqui, tu é doido, vai ficar bom, viu? É, porque tem que ver que não chega lá na frente ali, irmão, que quando começa a dar hipotermia, aí eu quero ver como é que tu vai ficar. Pode ficar. Não vai ficar aqui até amanhã. Irmão, nós vai cruzar a barreira invisível, vai passar de cidade, tô indo pra tu, irmão. Não, pode ficar, não, não vai nem passar de cidade, não vai, é o infinito que vai nem, pode continuar. Não, vambora. Fala, Laveira. Vambora. O Maeta RP tá mandando mensagem aqui, o Maeta RP. Você é louco, eu vou escutar o olho dele pra todo mundo escutar, eu quero nem saber, eu vou escutar pra todo mundo escutar. Irmão, irmão, eu vou só terminar de nadar aqui, aí daqui a pouco eu quito, aí nós vai pra uma play aí, viu? Tem uma play massa aí pra nós ir aí, irmão. E aí? Oi? Tu ainda tá aí, irmão? Não, vai ficar aqui até amanhã, irmão, aqui nós eu não faço nada da vida. Cara, nós pode, aqui, ó, bora, não, para aí, bora conversar que nem homem. Bora, para aí, para aí, não. É, eu não sou homem não, irmão, me deixo que fico como... Não, calma aí. Eu me deixo que fico como uma geladeira, irmão, então... Não, vai dar um aperto de mão, não vai dar um aperto de mão, não vai embora, já era. O que é que você acha? Se você quiser apertar a minha mão, você vai ter que correr atrás de mim, você tem que nadar atrás de mim. Ah, tá, cara, você é muito cuzão, velho, que isso? Mano, que cara filho de rapariga, velho. É, pô, porque na hora que o cara tá lá no hospital lá, o cara tá de boca, tu não acha algum mal com o teu lado te xingando, fazendo um monte de coisa pra tu, esse caralho, é foda, é paia, né? É. Tu não acha que é paia, não? A água tá boa aí, mano? A água tá como é que tá, tá? Rapaz, eu não tô tomando água, não, não tô só nadando, né? Até porque não deve ser nem legal tomar água do mar. Dá um golinho pra ver se a água tá boa, dá um golinho. Salgado! Parece o churrasco que meu pai faz. Ixi, lembrei agora, não tenho mais pai não, pô. Aí, olha o que tu, olha o que que aconteceu aí, tá vendo aí? Caralho, eu sinto muito, sinto muito, velho. É, irmão, deixa eu ir embora, pai. Vai lá, vai lá, volta aí, volta aí, já que tu sente muito. Não, eu vou ficar aqui até amanhã, meu amigo. Vamos embora, irmão, desiste aí, irmão. Não vou desistir, irmão. Apesar que eu vou ficar correndo aqui atrás de você e vou continuar sem meu carro. Correndo? É, eu tô falando pra todo. Vai ficar sem carro. Tu já deve estar só com um real no bolso. Entendeu? Ah, não tem nada a perder, não. Ficar na paz. Eu já fui pra... E rapariga, acabei de tirar meu carro do imposto, velho. Porque eu já levei na água. Eita, tá ventando aí, né? Rapaz, aqui eu não tô sentindo esse vento todo, não, mas... Irmão, viado, ó, aqui, ó, inglês ou espanhol? Irmão, ó, cadê o teu amigo lá agora nessas horas que eu não te ajudo? Tá vendo aí, irmão? Não, 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 não. A pergunta é a seguinte, inglês ou espanhol? Inglês ou espanhol? Já vi que tu tá mandando... Vai, vai no inglês, sim. Então, quer se mexer, é gay. É... Como eu não entendo de inglês, eu não sei o que que tu falou. Então, vamos embora. Bora que bora, meu irmão. Acho que é que é tamanhar. Aí, mano, a figurinha aí, mano. Ô, Marta, tu mandou uma figurinha pra mim... Do Shrek, cara. Cara, é... Porra, cara. Caralho, o que que você surgiu, filhado? Porra, mano. Por que eu tô pedindo, né, graça? Porra. 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 Nossa, eu tô lá na casa do caralho, viado. Não, na casa do caralho não. Tá no meio do mar, porra. Pô, vai tomar na moral, velho. Isso é uma merda, viado. Cara, eu vou parar aqui pra conversar contigo. Pera aí. Olha pra trás. Não, não. Bora começar. Olha pra trás, olha pra trás. Tem nada. Viado, tu tá... Pra começar... Pra onde que... De onde que nós vem, né? Não, tu tá olhando pra nós vem de lá, né? Acho que não, viado. Então, vamos lá, irmão. É o seguinte. Irmão, não ia fazer nada com o seu carro. Eu já devolvi. Não, bora fazer as pazes aqui, cara. Bora fazer as pazes, mano. Até o viado que ia beijar aqui no meio do mar aqui, ó. Aí tu chegou lá no hospital, me xingou e tal, tá ligado? Aí eu peguei, meu irmão. Fiquei calado na minha. Tu viu que eu aguentei muita porra calado lá, né? Mas eu tô feio. Pra caralho pra caralho também, né? Aí pro gás, você... Não, pô. Mas aí não vem o caso. Tá bem não, o Brad Pitt, né? Não, não. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha a minha carinha, velho. Olha esse bigodinho. Vê se eu... Eita, porra. Ixi, vai vir na tarde me mamar, né? Calma lá, meu irmão. Ó, vê se o pai não é bonito, cara. Tu é feio. Rapaz... Eu sou lindo. Rapaz, eu tenho dói de quem fosse reproduzir contigo, viu? Eu espero que a tua geração... Ah, é... Rapaz, eu tenho dói, então eu acho que eu vou ter dói de você, viu? Meu irmão, tu parece sabe quem? Tu tá parecendo Moraes e Miteá, pô. Moraes? Só que mais magro. Não, mas só com Moraes, Moraes e Moraes é... Ué, é clicar na real. Tu tá parecendo pedido, hein, pô. Porra de pedido? É, pode falar, concordo. Concordo. Ih, caralho, tu é dessa lá, é? Não, calma aí, não. Calma aí, filho. Não, eu tinha esquecido disso. Ó, eu esqueci do que ele fez. Eu não pareço, não. Ai, ai. Puxa, filho de rapaziada. Tu parece a Xuxa... Tu tá parecendo a Xuxa depois de raspar o cabelo e usar... A Meneghel? ...de pó. É... A Raquel aqui comiu o teu anel? Pois é, irmão. Eu não ia fazer nada com o seu carro. Aí você tá lá. Eu cheguei na maior parte, não fiz nada. Você me xingou e tal. Beleza, tá tranquilo, irmão. Vambora, pra cima. Não, tudo bem, pô. Mas eu também não tava no concurso de beleza. Eu tava no hospital, pô. Eu vou ali e vou pagar meu carro. Tu já viu alguém bonita sair do hospital, do SUS? Do hospital não sai com essa gente feia, pô. Ah, então tu deve viver lá, né? Ah, talvez. Eu vou morrer afogado aqui, velho. Vai não. Não tem nada não, mano. Vai dar câncer. Não sabe nadar não? Chegou bem aqui, tu não sabe nadar não? Não. Olha a água viva ali, ó. Mano, eu tô comendo. Caralho, já fica te seguindo, ó. Caralho, pra pensar se até a água tá viva, então nós, então... Nós tá morto. Não, nós tá vivo. Ah, é. Pois é, parceiro, agora tu tá, ó. Sem carro, sem amigo, sem carro, sem amigo, depressivo e ainda tá aqui no meio do mal. Vai ter que voltar tudo de novo e tem que pagar ainda. Não vai morrer aqui, não vai morrer aqui, não vai morrer aqui. Não, eu não vou morrer aqui não, pô. É o calmo, puta tropa do calmo. Salve, Eric. Pô, pode mergulhar, filho de rapariga. Ligadão, velho. Que desgraça, velho. Pra ver a verdade, você tá tentando me dar um soco que não tá conseguindo, irmão. Não, não é, não é. Não quero mais. Não, eu quero só paz, velho. Não dá pra nós... É... Andar pelado aí, tá ligado? Não, pô, é pronto, eu tava pensando aqui agora, sabe, cara? Parei pra pensar, parei... Fiquei parado aqui pensando, parei pra pensar parado. É... Cansei, ó, velho. Vou voltar? Tá parado aí, cê por hora pra pensar que cê tava fora, mas porra, pô, velho, pra voltar. Não, cansei, vou voltar. Vou pedir uma ajuda aqui, tá ligado? Se quiser que cê me entende aqui. Ó, bicho tá se engasgando aí, né? Tá se engasgando aí, isso. Calma, calma, relaxa. Calma, calma. Botei só a cabeça. Aí, agora eu vou nadar mais, só pra tu falar essa merda aí. Pode nadar, meu amigo, eu não tenho nada a perder, não faço nada da vida. Olha a água viva. Tem quantos anos tu, pô? Eu não sei, tu acho que eu tenho quanto. Rapaz, pelo jeito de ser vagabundo assim e tal, dessa parada toda aí, tu deve ter aí... Dezesseis, dezesseis, pô, dezesseis. Não, cê é louco, tem isso daí não, rapaz. Tem o que? Ah, porque eu não sei, eu não tenho a ver não, tô ligado? Voltou em quem tu, Luciano? Oi? Voltou em quem? Eu? Eu não volto ainda não, meu irmão. Ah, então você não tem nem dezesseis, você tem quinze? Não, não tem quinze não, também. Mas, amiga, se você não tem dezessete, dezesseis, você não volta. Então, você não tem dezesseis nem dezoito. Então, como é que tu tem quinze, pô? Não tem quinze, pô, meu irmão, tô falando que eu não tenho e tal. Mas, já tem a... Eu tô falando que não tem. Mas, já tem voz de quem fuma um vp do caralho, já. É o quê? Não, eu não gosto dessas coisas não, rapaz. Eu sou o cara da paz. Irmão, olha só, vamos lá, olha a tua vida que eu percebi até agora. Tu não trabalha, tu não fuma, tu não fode, tu não bebe, tu não vive, tu... E aí, irmão? Calmei, 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 calmei. Calmei, calmei, calmei. Fudei, já, e... Tá ligado, né? Ah, mentiroso. Irmão, mas... Fudei com a... Fudei com a própria mão, não pode, não, pô. Não, eu acho que tijolo, tijolo é o quê? É minha mão? Tijolo? É, irmão, eu só digo que eu corro pra tu aí, irmão. Tu se fudeu, pô. Tá fudido, tu tá, tá, tá... Mas, irmão, tua vida viu uma merda, pô. Olha aqui, né, que tu tá, pô. Com medo do nada, jogado, com sem carro, sem amigo, sem escola, sem trabalho. Não, 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 não. Não, 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 não. São galego feio pra caralho. Pra, 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 olha só, pra você nadar até aqui hoje, eu tive que trilhar essa água, eu tive que encher essa água aqui com balde, pô. Entendeu? Que é feio? Olha, nunca ouviu falar não do galego do moreno? Não, aqui, ó. Começando aqui... Pô, você nunca ouviu falar da lenda dos mares, do galego e do moreno, nunca ouviu falar? Não, tu já ouviu a lenda do comedor de cu? Não, pô, eu tô falando sério, pô, a lenda dos mares. Não, mas eu também, eu tô falando sério. Rapaz, eu não tô sabendo nada de cu, ninguém nunca comeu meu cu, pra eu não saber. Agora eu já nadei. Agora, amigo, quando você fala pra mim olhar onde é que eu tô... Meu amigo, eu já nadei o dobro disso aqui com um policial atrás de mim, pô. Um policial baiano ainda, imagina aí. É, eu tô ligado, eu sei, eu sei. Pois é, a lenda... Eu tô ligado. Então, meu amigo, eu posso nadar o triplo disso aqui se você quiser ir, vambora. Eu também, eu sou louco, pode ir. Tem certeza, meu irmão? Pode ir, meu amigo, vai nadar isso daqui até amanhã. Então, vambora. Mas bora que bora, viado. Pô, 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 vai passar aqui. Irmão, é melhor tu ir atrás do teu carro, irmão, tá perdendo tempo aqui, vô. Irmão, é melhor tu possar vídeo mesmo, porque senão tu tá fudido, irmão. Ei, irmão, tu é louco? É, eu sou, eu sou muito louco. Ah, tá. É porque na vida, irmão, o cara é louco ou o cara é viado. Então, tu é louco, né? É, eu sou louco. Louco por viado. Tá. Pô, outra cara, mas pior que você pensa nos jogos muito bons, né, viado? Ué, como assim? Ah, mas tu sei lá, velho. Eu não imaginei que tu ia falar isso, tá ligado? Então, pô, achei que ia sair ganhar, mas ia sair perdendo. Tem que ser ligeiro, pô. O cara pode sair por baixo, não. Tu gosta, preferir sair por baixo ou por cima? Não, eu não sei. Ué, tá entendendo a ideia? Tá. Então, vamos lá, tu vai se pagar com o clube, tu. Não, o que te meteu, o que te meteu, velho? O que te meteu? Não, quem te meteu? O coabriu, meu pão meteu. Você ficou de quarto, meu pão fundou seu caralho. Não sei, velho. Ê, ê, e aquele Robloxzinho, maeta, com o Iago, meu irmão. É, irmão. É, pode continuar, que a jornada vai chegando, meu irmão. Ele vai ficar maluco, ele vai ficar maluco, ele agora. Aí, vai morrer afogado aí. Ah, tu me achou, né, irmão? É, tu acha que eu sou boa, é? Irmão. Dá uma olhada, irmão. Bicho inteligente. Pera, porque não dá pra olhar pra trás, velho. O scroll do mouse não funciona, tipo, a olhar pra trás, tá ligado? Ei! Teu nome é Ei? É... Ah, tá, então tá bom, então. Ô, viado. Não, viado não. Aí, eu também, tu se tu reconhece. Não, não me reconheço não, tô falando pra você aqui, viado não. Só tem você aqui, tá falando com quem? É com você mesmo. Então, prossiga. Ah, que o Keyway não vai, não, pô. Ali é só dentro do carro, o Keyway. Não, tu vai ficar aí até amanhã. Eu não vou sair daqui, posso ficar na paz. Amanhã já é, pô. Já é sábado, já. Já faz 49 minutos que nós estamos em sábado. Para pra pensar, pô. Tu vai ter que voltar e sair tudo, e ainda vai ter que pagar teu carro, pô. É... Tu que pensa que eu vou voltar, o senhor é doido, né? E tu vai fazer o que, então, irmão? É, meu irmão, eu tenho meus vacetes, tá ligado? Aí, quer dizer, então, tu vai descer aqui, tu vai se matar, vai esperar o tempo acabar e voltar pro hospital. Ah, eu não falei isso? Você é louco? Tu acha que eu ia me matar? Se eu ia me matar, como que eu ia voltar? Então, é melhor, é, pois é, é melhor tu voltar nadando, né? É, então, irmão, tu não faz, se você tiver precisado fazer, você gostou de fazer, né? Você perder a vida, já era. Ei, nós já tá aqui mesmo, não tem ninguém olhando, né? Deixa eu perguntar um negócio pra tu, irmão. Tu não vai botar lá no fórum, não, vai? É o quê? Tu não vai botar lá no fórum, não, vai? Só tem mim, tu aqui mesmo. É o quê? Botar o quê? Tu não vai botar lá no fórum, não, vai? Ah, tipo assim, meu irmão, eu não sou desses, tá ligado? Mas você foi filho de rapariga. Foi? Eu não sou desses, não, tá ligado? Mas tu foi filho de rapariga fazendo isso, meu irmão. Foi? Ei, meu irmão. Oi, oi, oi. Foi se tu não ia botar, porra, agora tu vai, viu? Ah, tá, não, não sei dar fazer isso. É, oi, oi, oi. Aplausos